Em 2015, eu fiquei com o presidente do comercial, quando o Lacerda saiu. Aí eu liguei para o Palmeiras e pedi uma audiência com o presidente Paulo Nobre. Aí fomos eu, Ademir, na época, acho que o Breno, o Rogério, nós fomos lá conversar com o presidente Paulo Nobre. O Paulo Nobre, muito gentilmente, nos recebeu. O João Pedro tinha recebido uma proposta, na época do Manchester United, por 15 milhões de reais. Só que nós não tínhamos aqui o contrato nosso com o João Pedro. E com o Palmeiras, porque tinha mudado a gestão, a gente não tinha o vínculo contratual, não tinha nada. Eu cheguei lá, de mãos abanando, mas fui com a informação. Falei, presidente, eu queria saber se o senhor vai vender o João Pedro, a gente tem o percentual. Aí ele me devolveu assim, eu exerci a preferência, vocês venderam os 10% do João Pedro em novembro de 2014. Quando vocês nos comunicaram, eu falei que ia exercer a preferência, eu ia pagar o valor de venda que foi efetivada, na época, pelo comercial, a trafic. Falei, não, não, presidente, nós não assinamos esse documento, e eu queria pedir para o senhor, quando o senhor vendeu o João Pedro, o senhor me dá os 10%. E tinha uma proposta, na época, de 15 milhões de reais. E ele, na época, me falou, ó, Davi, eu vou ver aqui com o jurídico, se der para colaborar com o comercial, eu vou colaborar. Eu falei, ô, presidente, eu sei que 200 mil não é nada para o Palmeiras, mas para o comercial faz uma diferença grande. Mas se o senhor puder esperar para pagar quando vender o menino, eu agradeço. E aí o Paulo Nobre, muito gentilmente, um sujeito que eu admiro bastante, cara que pensa, assim, você percebia que ele viu o futebol de uma maneira global, não só pensando no interesse do Palmeiras. Ele falou, não, ele respondeu que não, que 200 mil era muito também para o Palmeiras, e que se ele pudesse colaborar com o comercial, ele colaboraria, e que, se fosse o caso, esperaria vender. Aí passou o tempo, eu participei da gestão do Breno, mas eu não cuidava muito dessa parte que envolvia direito econômico, e aí nós não fomos ao Palmeiras. Quando o Ademir assumiu, ele me chamou para ser vice-presidente, eu marquei de novo no Palmeiras. Aí fomos ao Palmeiras, e aí nós tínhamos os 10%. Só que, veja, o futebol é muito dinâmico. O João Pedro, em 2015, ele era destaque do Palmeiras, porque ele ajudou a salvar o rebaixamento do Palmeiras em 2014. Em 2015, ele teve proposta do Manchester, só que no segundo semestre, ele machucou o joelho, ficou seis meses fora. E aí o valor dele, que aparentemente era de 15 milhões de reais, foi para perto de zero. Aí aqueles 200 mil que eu não aceitei, eles cresceram, né? Porque eu não quis 200 mil pensando que o menino ia ser vendido por 15 milhões de reais, e aí, de repente, ele não valia nem um milhão de reais. Aí ele foi emprestado para o Bahia, para a Chapecoense, e aí no Bahia, ele recebeu uma proposta... Aí ele estava no Bahia, e aí nos procuraram. Aí foi um empresário que nos procurou e ofereceu um valor. Como o contrato dele ia terminar dali há seis meses, nós aceitamos o valor e isso nos ajudou muito no Campeonato Paulista da Série B e na Série A3 do ano passado. Só que a Justiça entendeu que nós não podíamos vender e pediu para o Palmeiras depositar a diferença daquilo que nós recebemos para aquilo que efetivamente foram os 10% de venda dele para o Porto, que o Palmeiras vendeu depois para o Porto, na Justiça. Só que aí pediram para depositar na Justiça comum, no processo do Carlos Magno. E nós, naturalmente, fizemos uma abordagem na Justiça do Trabalho para que a Justiça do Trabalho absorva esse valor. E foi o que aconteceu. A Justiça do Trabalho pediu esse valor agora do João Pedro e esse valor vai servir lá, espero, para pagar um número grande de dívidas trabalhistas. Mas, por enquanto, o valor está retido, está bloqueado no processo judicial e vai servir para pagar os débitos trabalhistas. Só que qual é o detalhe? A gente quer tentar negociar, levar isso para o ato trabalhista, porque, senão, daqui a pouco, esse valor serve só para pagar juros. Entendeu, Rocha? Então, a gente precisa ter um outro recurso para ir utilizando esses valores que estão lá para que não sirva só para pagamento da rolagem da dívida, para que não sirva de pagamento só de juros, para que sirva de pagamento do principal também.